E este despertamento também se mostrou através do cuidado de Deus com sua igreja e do amparo dos irmãos com nossos missionários. Por isso, queremos agradecer vocês pelo envolvimento, pelas orações, pelas ofertas e por manter seu compromisso vivo com as missões. As do Senhor, queridos irmãos, aí da Assembleia de Deus de Várzea Paulista, pastor Fábio, toda a igreja, pastor Locatelio passando aqui para agradecer a Deus por mais um ano de contribuição que esta igreja tão amada, tão querida e tão missionária realizou para a obra missionária no Mali, as regiões da África onde estamos trabalhando. Nossa gratidão a Deus por este ano que se passou. Que Deus os abençoe. Obrigado por cada mês você ser fiel à sua contribuição. Cremos que muitas vidas foram transformadas e alcançadas pela vossa cooperação. E vamos continuar juntos até a volta de Jesus, ganhando almas para o Senhor. Muito obrigado, querida igreja em Várzea Paulista, que Deus os abençoe e vos recompense. Um feliz Natal e um ano cheio de bênção para a glória de Deus. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Paz do Senhor, pastor Fábio, pastora Guta, todos os irmãos de Várzea Paulista, nós estamos muito agradecidos pelo apoio, as orações e as contribuições no ano de 2023. Muito obrigado, a palavra para este ano é gratidão. E que nós continuemos juntos para a glória de Deus pela evangelização do mundo e continuem segurando as cordas em 2024 e até que todos conheçam a Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Um forte abraço, pastores. Um forte abraço a toda a igreja de Várzea. O México agradece no nome de Jesus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o pastor Enoque Tiburtino. Eu quero em meu nome, em nome da minha família e também em nome de todos os nossos missionários que estão aqui no Peru, agradecer a cada um dos irmãos que durante todo este ano de 2023 tem investido na obra missionária. Meus amados, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Que Deus possa multiplicar a vossa sementeira em tudo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e mais uma vez receba a nossa gratidão. Muito obrigado. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Sigamos assim. Unidos, firmes, constantes. E 2024 será um ano de grande colheita.